João Olenha a todos, nós estamos aqui agora preparando esse material aqui, pois é muito especial. Vou falar aqui das doze tribos de Al-Shuru, em destaque para a tribo dos Levitas e a tribo de Al-Rudá. A tribo de Al-Rudá com certeza é a tribo dos reis, né? E a tribo dos Levitas é a tribo dos sacerdotes. Mas aqui, ao estudar aqui, fazendo perguntas ao Google, a gente pode ver o tamanho da confusão que a Bíblia de João Ferreira de Almeida causa na mente das pessoas. Aí você vai dizer assim, por quê? Porque quando você pergunta qual é a descendência de Daúde, né? O qual é chamado de Davi? A resposta diz que ele era da tribo de Efraim. Quando a gente faz a pergunta qual era a descendência de Gessé, a resposta diz que a descendência de Gessé é da tribo de Al-Rudá. Então, como é que pode ser Gessé, da tribo de Al-Rudá, e Daúde, ou seja, Davi no popular, da tribo de Efraim? Como alguém cita a questão no popular? Aí vem uma explicação dizendo que ele é das raízes de Gessé. Se as raízes de Gessé é de Al-Rudá e as raízes de Daúde é de Efraim. Veja bem o tamanho da confusão. Eu prefiro colocar aqui o primeiro raciocínio. A tribo de Al-Rudá é exatamente a tribo dos reis, tá? A tribo dos levitas é a tribo dos sacerdotes. E não há o que discutir porque não tem essa bagunça. Descendência é descendência. A tribo de Al-Rudá, no começo, ela teve uma grande dificuldade porque os filhos de Al-Rudá casaram. Ele casou e, na hora que tinha relação com a esposa, ele jogava o sêmen fora para não deixar descendência. E Al-Rudá deixou que ele morresse. Ela casou com outros filhos de Al-Rudá, praticou a mesma coisa, do mesmo jeito. E Al-Rudá deixou ele morrer. E Al-Rudá tinha prometido o caçula para casar com a viúva, mas não deu. E a mulher ficou em desespero, a ponto de um certo dia preparar uma cilada para ele. Ela se vestiu de prostituta e foi para um certo lugar e lá ela teve relação com Al-Rudá. A história é bem clara. E Al-Rudá, depois, quis matar ela porque ela era viúva e apareceu grave. Só que ela tinha ficado com o selo da tribo de Al-Rudá e o cajado dele de pastora. E isso salvou a vida dela e do filho dela, a descendência dela. Engraçado, não é? Então, aqui a gente pode ver que descendência é descendência. Quem era da tribo de Al-Rudá, a descendência era da tribo de Al-Rudá. Quem era da tribo de Efraim, a descendência seria da tribo de Efraim. Não tem por que questionar o contrário. Quem era da tribo dos Levitas, era Levita. Então, quando a gente vai estudar essas coisas aqui, a gente termina vendo que Satanás realmente cirandou muita gente e continua cirandando. Porque Ial-Ruxo não é da tribo de Al-Rudá. Ial-Ruxo é descendência dos sacerdotes. E os sacerdotes são da tribo dos Levitas. Então, todos esses textos são paganizados exatamente para causar confusão. Não existe essa de Ial-Ruxo, filho de Davi. Não tem. Se Ial-Ruxo fosse filho de Davi, ele seria um pervertido. E não um sumo sacerdote honrado como ele é. Certo? Daúde foi pervertido. Nós sabemos de todas as histórias dos reis. E quando foi por último, teve o rei que estava no tempo de Ial-Ruxo. Esse rei, será que era pervertido mesmo? Rei das orgias, chamado Herodes. Qual era a descendência de Herodes? Se ele era da tribo dos reis. Claro que a descendência teria que ser de Ial-Ruxo. Então, aquele rei era tão pervertido, a ponto de fazer uma das maiores barbaridades. Agora eu pergunto, quantas mortes não houve no sistema dos reis por causa de sexo, de prostituição, de orgia? É só olhar para trás. O rei Salomão, por exemplo, tem um péssimo exemplo de um homem, digamos assim, tranquilo, em referência a sexo. Ele teve 700 mulheres, 300 concubinas. Está vendo? É, isso era um terror, um tarado horrível. Não era diferente dos outros, cada um deles tinha um harem, tinham inúmeras mulheres. Por quê? Porque eles não se comportavam sexualmente. E o poder eles levavam a fazer coisa quebrantando a lei de Ial-Ruxo. Mas o que é que favorecia esses homens? Nada mais, nada menos do que os sacrifícios de cordeiro, que amparava eles na base do perdão, através do sangue dos animais. Nada mais, nada menos. Então, para quem não tem conhecimento, vai ter muita dificuldade para aceitar isso aqui. E eu digo para vocês, esses homens eram pervertidos. A descendência deles era pervertida. O rei Herodes, eu estava procurando aqui a biografia do rei Herodes. Aí, a resposta que vem é que diz que ele era meio árabe. Eu estou perguntando se ele é árabe. Eu estou perguntando a descendência dele. Eu tenho certeza de que ele era da tribo de Al-Rudá, pois ele estava na descendência dos reis. Essa tribo era a tribo dos reis. Então, esse rei também foi perverso, por causa de sexo. Aí, você dizer para mim agora e fazer eu acreditar que Al-Rudá nasceu da descendência dessa tribo, está de brincadeira, não tinha como preparar. Não tinha como preparar. Se Al-Rudá nasce da tribo de Al-Rudá, pode ter certeza que ele teria sido o homem mais pervertido da história da humanidade. Ele teria sido tipo aquele imperador, me esqueci o nome dele agora, que tinha relação até com o animal. Então, é triste a situação. E uma das coisas que eu quero provar pela história é que por que Al-Rudá não, o profeta, foi ter com Herodes? Por que ele se atreveu a ir a Herodes e dizer, tu não podes se relacionar com a mulher do teu irmão? É pecado. E o rei ficou muito brabo com ele. E uma cilada foi feita para que Al-Rudá pagasse o preço de ser corajoso e atrifido em desmascarar o pecado. Por causa da safadeza daquele rei, ele queria que Salomé, a filha da mulher dele, dançasse para ele, disse que ela era muito bonita, dançasse a dança do ventre. E aí, ela humilhou ele perante os convidados. E ele disse que ela dançasse, que ele daria o que ela pedisse. Aí a coisa pegou, porque ela dançou e depois a mãe dela disse, pede a cabeça de João Batista. Isso na história popular que nós temos hoje. Pede a cabeça de Yahu Hanã, o profeta de Yahu Shua. Aí foi isso que aconteceu. Quer dizer, por uma perversão daquele rei, ele se obrigou a decapitar um profeta de Yahu. Aí você vem dizer para mim, que é descendência dessa tribo de Yahu Shua, que nasceu Yahu Shua. No tempo de Yahu Shua aconteceu esse acidente. O profeta de Yahu Shua, Yahu Hanã, que ele chama João Batista hoje, foi decapitado por atos exatamente lebrinosos praticados por esses homens, os reis de Yahu Shua. Então, veja bem, precisamos ter mais conhecimento de todos esses assuntos. Tá bom? É muito importante que a gente medite no que é original. Yahu Shua, ele é descendente da tribo dos Levita. Ele é o sumo sacerdote que o Coen adentrou no Shua Maial na presença do pai.